dos estudantes se adequarem, principalmente aqueles que estudavam instituições presenciais. A gente sabe que só 70% dos estudantes têm acesso à internet e esse é o momento que a gente está tendo que adequar a rotina dos estudos, aderir às aulas online, acordar cedo para ver as aulas. A gente precisa seguir a nossa rotina. É importante tranquilizar a você, participante, que vai ter ENEM. Nós do INEP estamos trabalhando no excebente da pandemia. Nossa equipe está fazendo um esforço nas suas diversas áreas para poder garantir que você tem esse direito garantido. Agora eu tenho começado a estudar de tarde, vou até de noite. Nos finais de semana eu faço simulados para testar o meu conhecimento. Não tenho feito nenhum cursinho online extra, mas os cursinhos presenciais que eu já estava fazendo antes desse período de reclusão têm mandado bastante conteúdo que tem dado uma luz e tem ajudado muito. E já que as telas ganharam protagonismo e substituíram o quadro negro, este cursinho preparatório readaptou o jeito de ensinar, passou a fazer aulões virtuais e de graça. As plataformas online, elas também estão com um papel de protagonismo para o estudante. Há pessoas tendo oportunidade de estudar agora para vestibulares, pessoas as quais não tinham essa oportunidade antes. Então os cursos online, eles estão bem articulados para atingir a demanda dos alunos e esse é um momento de aproveitar. E se a dificuldade é organizar os estudos e administrar o tempo, preste muita atenção nas três dicas preciosas do Ponte Fabrício. A primeira dica é o ponto fundamental do foco. Foco só existe quando há metas, sonhos, propósitos, objetivos claros. Segunda dica, mentalizar uma imagem de você já conseguindo chegar no seu objetivo, vencendo aquele obstáculo. Se é uma prova, se é uma dificuldade. Terceiro ponto que é fundamental é traga para o momento atual, aquele momento no seu passado em que você se viu muito forte, corajoso, que você atingiu o seu sonho, a sua meta. Ora, essas três dicas, elas são infalíveis e elas vão te dar aquela força e energia para que você chegue lá. Tchau. 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 Tchau.